Olá, olá! Vamos conversar um pouquinho sobre ouvidoria geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Por que será que eu escolhi esse tema? Simples! De todos os temas da nossa legislação institucional que teve maior alteração foi a ouvidoria geral da Defensoria Pública do Estado. Isso mesmo! Em 2014, para estudar a ouvidoria, nós tínhamos que fazer alguns malabarismos. Por quê? Porque havia um enorme conflito entre a lei orgânica estadual e a lei orgânica nacional. Tudo por conta daquele instituto relacionado à competência legislativa concorrente entre a União, Estado e Distrito Federal que você já sabe que nós já conversamos lá no módulo completo, certinho? O Rio de Janeiro legislou em caráter geral, veio uma lei federal legislando em caráter geral e aí os conflitos surgiram, eficácia suspensa, mas mesmo assim a banca perguntou, fez questões de prova relacionadas às duas legislações e é isso que a gente vai ver hoje. Mas, em 2016, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro resolveu fazer as pazes com a lei orgânica nacional. O que eu quero dizer com isso? Ela fez um projeto de lei, encaminhou a Assembleia Legislativa e desse projeto de lei surgiu a Lei Complementar 169 de 2016 que jogou por terra quase todos os conflitos, quase todos os conflitos relacionados à ouvidoria geral. Em relação à ouvidoria geral, os conflitos foram embora, nós vamos ter um pouquinho, ou seja, nós vamos ter um conflito quanto à composição do Conselho Superior, mas ouvidoria geral, lei orgânica nacional, lei orgânica estadual hoje concordam, elas estão de acordo com a formalidade para nomeação, quem é o ouvidor e o que ele faz. Certinho? O que a lei orgânica estadual fez foi acrescentar alguns detalhes. Puxa vida, né Raquel? A gente bem que pensou que você só viria com notícias boas, aí você me diz que a lei acrescentou mais detalhes dentro desse mundo de leis e legislações e normas e etc. que eu preciso estudar? Calma! Foi um detalhe pequeno, nada de desespero, foram detalhes que são importantes para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, não vão atrapalhar o seu estudo, nada de conflito, são detalhes apenas que trazem prazo para nomeação do ouvidor geral, traz o subouvidor geral, mas isso é papo para outro encontro. Quem quiser saber mais, você já tem tudo isso gravado, você já tem todo o curso online, inclusive com a ouvidoria geral separada. Ela está separada justamente porque a ouvidoria geral é um órgão que precisa ser estudado com cuidado, com dedicação. Mas por falar nisso, vamos resolver uma questão. Essa questão é de 2014, isso mesmo, prova de vocês, Fundação Getúlio Vargas+, que acabou se enrolando, acabou embolando as coisas quando quis fazer um enunciado relacionado às duas legislações. Eu falei pra você que elas entravam em conflito, então no elaborar a sua questão, a FGV acabou deixando duas assertivas corretas. A gente recorreu, concurso foi, desculpe, o recurso foi acatado, a questão foi anulada em 2014, essa questão foi anulada, quer dizer, essa não, a questão que caiu em prova foi anulada, porque essa aqui eu alterei um pouquinho, eu dei uma adaptada para que a gente possa conseguir achar uma única resposta estudando ouvidoria geral, tudo bem? Então, vem comigo. Ouvidoria geral é órgão auxiliar, ele presta auxílio à própria instituição e o seu principal auxílio é ser uma ponte, é ser um intermediário entre a sociedade civil e a própria instituição. Para a lei orgânica estadual, além de órgão auxiliar, ela também é um órgão da administração superior. Vamos? Pode? Um, dois, três e já? Confete, 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 é, o confete, assim que você for aprovado, classificado, for convocado, nós vamos fazer, então, assim, jogar confete. Por enquanto é o compete. Compete a ouvidoria geral da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, de acordo com a lei complementar nº 6 de 1977 e lei complementar nº 80 de 94. Lei complementar 06 de 77, lei orgânica estadual. Lei complementar 80 de 94, lei orgânica nacional. Letra A. Fiscalizar a atividade funcional e a conduta dos membros e servidores da instituição? Não. Quem faz isso é a Corregedoria Geral da Defensoria Pública Estadual e preste atenção. Se os problemas da ouvidoria geral foram resolvidos, os problemas da Corregedoria Geral não foram resolvidos em sua totalidade. Há conflitos, sim, entre a Corregedoria Geral na Lei Orgânica Nacional e a Corregedoria Geral na Lei Orgânica Estadual. E um desses conflitos é justamente a competência, o papel dessa Corregedoria. Para a Lei Orgânica Nacional, ela pratica atos relacionados a servidores. Para a Lei Orgânica Estadual? Não. Ela é uma Corregedoria Geral dos membros, dos defensores. Letra B. Receber e processar as representações contra os membros da Defensoria Pública. Tudo bem. A ouvidoria geral recebe, sim, representações de qualquer pessoa, inclusive dos próprios membros da Defensoria Pública, mas ela não processa. Ela recebe, ela vai ouvir, vai receber essas representações e vai, lógico, encaminhar aos órgãos que têm competência, buscar as soluções adequadas, inclusive com resposta a esses pedidos, a essas solicitações dos cidadãos. Então, na realidade, a ouvidoria não recebe e processa representações contra membros. Isso também é papel da Corregedoria. Usar a palavra no Conselho Superior da Defensoria Pública sem direito a voto é a resposta. O ouvidor geral participa das sessões do Conselho Superior com direito à presença e voz. Ele tem lá o seu lugarzinho reservado. Ele pode se manifestar durante as sessões, mas ele não pode votar. É sem direito a voto. Então, essa é a resposta da nossa questão. Letra D. Realizar correções e inspeções funcionais. Correções. Essa palavra lembra alguma coisa a você? Correções lembra corregidoria. Isso mesmo. Corregidoria geral. Veja que a banca resolveu fazer uma comparação entre as atribuições da corregidoria geral e da ouvidoria geral. Por quê? Porque são parecidas. Porque há dispositivos que podem trazer confusão. E a letra E. Integrar o Conselho Superior obrigatoriamente como membro nato. Lembra que eu falei pra você que quase todos os conflitos, quase todos os nossos problemas em relação à ouvidoria geral foram solucionados em 2016? Esse é o quase. O quase é justamente a letra E. Segundo a Lei Orgânica Nacional, na composição do Conselho Superior, lá no artigo 101, 102, como membros natos, eu tenho o Defensor Público Geral do Estado, o Subdefensor Público Geral do Estado, o Corregedor Geral da Defensoria Pública e o Ouvidor Geral. É isso mesmo. Lá na Lei Orgânica Nacional, o ouvidor geral é membro nato do Conselho, mas na Lei Orgânica Estadual, na Lei Orgânica Estadual, os membros natos do Conselho Superior são o Defensor Público Geral, Primeiro e Segundo Subdefensores Públicos Gerais, Corregedor Geral. O ouvidor geral não é membro nato do Conselho e a nossa lei estadual, ela é mais correta. Veja se você concorda comigo. Ora, se ele não pode votar, é porque ele não é membro? Membros votam. Quem não é membro não vota. Então, da mesma forma, ele tem direito à presença e voz, pode se manifestar, mas não pode votar. E segundo a Lei Orgânica Estadual, ele não é membro nato do Conselho Superior. Se no enunciado dessa questão, a Lei Orgânica Estadual não estivesse presente, a letra E estaria correta. Mas, mas, como a Lei Orgânica Estadual está presente, então, nada de marcar a letra E como correta. Nessa questão, a correta é a letra C. Se quiser saber um pouquinho mais sobre ouvidoria geral e legislação institucional da Defensoria Pública, vai lá, acesse o site rogeriorenzete.com.br e dê uma olhada nos nossos módulos completos para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau.